Olha aí, eu tô voando! Uhul! Eu ia ficar um palo em casa! Fala, galera! Ziggy Field na área! Hoje pra trazer um belíssimo game de realidade virtual, galera! Que pode até parecer infantil, mas é realmente muito divertido! Então, esse game aqui, chamado Clianópolis! Eu acho que é assim que fala! Clianópolis! É um game até quase educativo, não é quase! É educativo sobre poluição, limpeza e coisa do tipo! Que é pra toda a família, galera! Todo mundo pode jogar e se divertir! Por mais que um adulto vá olhar e fale que é bem infantil, mas é legal, é divertido! Então, eu vou jogar ele pra vocês na versão VR, mas ele também pode ser jogado em versão normal! Normal, só celular, tá? Então, play em 3D! Vamos lá! Olha aí, galera! Já começou! Eu acabei dando start sem querer, mas vamos lá! Olha ali o cachorrinho! Tava andando de bike aqui! Não sei o que foi, dog! O dog achou alguma coisa! Entrou no buraco! Olha aí, olha! Look at the red circles! It all you to interact with the game! Ou seja, é só olhar pros círculos vermelhos, que ele interage com o game, tá, galera? Então, olha só! Não precisa apertar nada! Eu olhei! Ficou verdinho! Ele mesmo faz aí a interação, certo? É bem simplesinho o jeito de jogar, porém, vocês vão entender aí, ó! Vamos lá! Olha aí, é Clemonópolis, né? Na verdade, essa aqui deve ser Nópolis, né? A cidadezinha que tá precisando de um herói, como eu! Vamos lá! Opa, olha aí! Olha só um super-heróizinho! Hello, sir! Clemonópolis e Luke Blake! Eu não vou ler nada, não, galera! Ele tá falando que Clemonópolis tá com a cara ruim! Take a look in coverage! Tá cheio de poluição! Eu sou o Capitão Cleano! Eu preciso de você para salvar Cleanópolis! Vamos lá! Ok! Together we'll make this city a better place! Juntos nós vamos fazer essa cidade um lugar melhor! But first, vamos pro cinema... Mas primeiro, vamos pro cinema aprender um pouco mais sobre poluição... Pollution Clown, né? Pollution Clown, que é... É nuvem poluente, nuvem de poluição! Vamos ver o que é esse aqui! Tá! Olha aí, Clemonópolis e Clemonópolis! Cachorrinho! Eu tô no cinema, galera! Eu posso assistir um videozinho aqui! Então, essa parte aqui é a parte que... Além de... A gente poder interagir aqui com o cinema, né? Interessante até! Ele... É... Basicamente ensina um pouco, né? Dessa parte de poluição... Conscientização, né? E principalmente para as crianças, né? Mas eu não vou assistir, não, galera! Eu tô pro outro dia! Eu quero jogar, né? Então, já tá aqui com o VR ligado... Agora, galera, olha só! Todo esse aqui é um mapa... É... Do game que eu posso interagir! Então, eu vou escolher aqui... É... To deliver para entregar... Heart Pumps! Heart Pumps! Heart Pumps! Vamos ver! Olha aí! Ah, esse aqui é de controlar o caminhão! Já... Tô doideira aqui! Vamos lá! Eu tenho que levar o caminhão até os pontos verdes! Aí, o super-herói sai do caminhão e joga ali uma parada para filtrar, alguma coisa! Vamos lá! Vixe, Maria! Olha lá! Mais uma casa aqui! Ah! Ah! Eu ia desviar do cara! Ele virou, velho! Já bati o pote ali! Aqui não! Aqui não! Aqui não! Viratão! Tem 45 segundos ainda! Eu tenho tempo para cá! Opa! Mais um aqui! Não! Vira, vira! Ih! Ele não dá! Ah! Vai, vai! Oi! Oh! Cara! De novo! Que porra! De novo! Aqui, ó! Vamos lá! Vamos! Mais um! Mais uma família salva por mim! Opa! 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 Vamos aí! Galera! Aqui para controlar, basicamente a minha mirazinha! Para onde eu aponto é onde o caminhão vai, tá ligado? É isso aí, ó! Deixa eu, por exemplo, se eu quiser voltar, ó! Uh! Esse caminhão aqui é totalmente... Como que fala? Olha o Zerinho! Uh! Totalmente veloz e furioso! Mano! Você tem demência? Vai se f***! Tá ligando veloz e furioso! Vai! Vamos lá! Eu não tô achando mais nenhum, velho! Deixa eu olhar em volta pra ver! Vai! Cadê anda? Ih! Acabou! E eu fiz 6 só! Bem fraco, né, galera? Então... Como a grande maioria dos games de celular, né? Vocês viram? Eu completei um pedaço da parada, mas não consegui terminar! Então, esse aqui é um Heart Pump Game. Esse aqui é o Heart Hitting Quiz. Vamos ver o que é o Heart Hitting Quiz. Olha, tem um cara aqui. Heart Hitting Quiz. Do you switch off radiation when you open the window? Não entendi, eu não sei se eu li certo. Não, yes, era yes. Eu falei, eu li rápido. That's pitch because that mininha... Ele fez a resposta, né? Tava respondendo o que que era. Do you turn down the heart here, there, in the room, when you are not there? I keep playing the left, the right. Every day, when... Todo dia é quando eu saio de casa. Olha, galera, isso daqui é uma parte que é um pouco mais difícil, porque tem que saber um pouco de inglês, porém, é uma forma da gente treinar, né? Vocês já viram que o meu tá ruim. Qual a temperatura na sua casa? Na minha casa? What's the temperature in your home? Ah, uma ordem em 22 graus, ué. Como assim, menos de 19 C? That's a little hot. You're the little... Oxe, como assim? Eu não entendi, realmente eu não entendi. Vamos ver. Pera aí, eu fui bem até. Respondi quase certo, porque como tem três opções, uma é mais ou menos, uma é errada e outra é a certa. Isso aí, beleza. Ó, ganhei aí um bônus para responder as paradas, né? Tá aqui respondido. Isso aqui tem uma estrela. E vamos jogar esse aqui, ó. Insulation Game. Esse aqui tá falando. I am the houses. We are green halo at there. Tá bom, vamos lá. Eu tenho que atirar nas casas agora. Então, eu adoro atirar. Vamos lá, galera. Olha aí, eu tô voando. Vai no perigo, vai. Vai logo. Uhul. Vai ficar um palo em casa. Olha lá, acho que eu tô protegendo as casas com alguma coisa. Ih, ficou vermelho. Uhul. Olha lá. Nossa, cadê? Nossa, olha essa velocidade de tiro. Ó. Tá louco, eu sou uma máquina de cuidar de casa. Isso aqui é só apontar, né? Não tá assim. Galera, dá até pra todo mundo jogar. E eu vou falar a verdade. O gráfico desse game é muito fãzinho, cara. Vou falar outro. O. O. E assim, ele dá uma imersão realmente muito boa, galera. É um joguinho muito bom mesmo. Que vale a pena aí ter no aparelho de vocês e a família inteira continuar, né? Opa, terminei. Vamos ver quantas estrelas. Tô louco, fiz uma. Nossa, 30. 30 estrelas. Aí. Já era. É isso aí, galera. Basicamente, ó. Vamos ver aqui o que que é isso aqui. Outro jogo de pergunta e resposta. Vamos ver aqui, ó. Go to. Go to downtown. Olha aí, ó. E esse aqui é um outro mapa, né? Do game. Então, você tem vários mapas. Então, ó. Domestika, não sei o que. Ó, cachorro. Eu posso voltar no cinema aqui, se eu quiser. Na hora que eu quiser pra assistir um filme, né? Olha aí. Ele começa de novo. Aquele filmezinho muito legal. Mas eu não quero assistir nada agora. E, galera. Galera, basicamente, esse daqui foi o vídeo de hoje. Gameplay do game chamado Climianopolis. Um game muito bom. É. E que vale a pena ser jogado. Então, galera. O link do game eu vou deixar na descrição do vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de dar aquele joinha, hein? E a gente se vê no próximo vídeo, hein? Muito obrigado por assistir, galera. E tchau, tchau, que eu vou continuar jogando aqui, ó. Domestika aqui, não sei o que. Vamos ver. Blá, 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 blá. Olha, tem máquinas. Sei lá. Eu tenho que atirar. Eu vi que eu tenho que atirar. Vamos lá. Fica a bala. E vamos lá. Mistakes. Erros. Eu tenho que atirar no que? Eu não vi. É verdade. Eu não li. É, eu tirei muito certo.